Bom dia, bom dia! Pra quem estava viajando e achou que ia chegar em casa e encontrar a casa, um brinco, a casa arrumada, a casa perfumada se enganou totalmente, gente eu vou ter que fazer uma limpeza na casa que eu não estava a fim de fazer porque? Porque o marido já tinha limpado a casa antes de eu chegar, eu já ia ter esse presente mas, como é que eu posso dizer a vocês? meu sogro, eu acho que ele estava com funiquito e resolveu tacar fogo no mato eu vou mostrar a vocês o que foi que ele fez ele resolveu tacar fogo no mato o que é que aconteceu? a casa está fedendo uma fumaça pura as roupas que estavam dentro do guarda-roupa estão fedendo uma fumaça pura eu vou ter que tirar tudo pra lavar você acha que eu estava a fim de lavar? não! quando eu falo tirar tudo, gente eu vou ter que tirar roupa de cama toalha, a roupa minha, a roupa de marido pra lavar, tá? eu estou pensando seriamente como é que eu vou fazer isso tinha roupa na corda vai ter que ser lavada novamente porque a gente está fedendo a fumaça né? e isso foi ontem, segunda-feira tá? hoje é terça-feira dia 10 de outubro cheguei ontem morrendo de dor de cabeça porque eu vim da casa de minha mãe ontem e eu tenho sério problema com café descafeinado porque minha mãe só toma café descafeinado então eu tenho sério problema com café descafeinado então acabou me dando muita enxaqueca eu disse, não vou mexer nessa casa tá? a casa ainda está realmente cheia de fuliz porque ontem não quis conta e inventei de armar esta cadeira que eu trouxe da casa de manhã e é... na casa do escritório que eu comprei, tá? porque eu estava sentada em uma cadeira de plástico e estava me incomodando muito armei a cadeira errada eu com dor de cabeça, cansada, estressada porque eu encontrei a casa suja resolvi armar a cadeira e hoje de manhã a gente tem que desarmar e armar de novo beleza já editamos vídeo já está no ar eu estou aqui assistindo o meu podcast que eu gosto de assistir o Fala Galber tomando o meu café né? para poder meter mão nesta casa eu vou ter que varrer, passar pano e estou aqui pensando seriamente se eu vou tirar tudo com a da roupa para lavar ai, vamos que vamos porque hoje vai ter vlog no meu dia ai, ainda tenho que ir para o salão porque quem não me acompanha aí no Instagram né? é... a fiação de lá quase pega fogo então eu aproveitei porque eu estava sem luz no salão e fiquei essa semana toda em Salvador porque eu também fui resolver algumas coisas minhas que só pode ser resolvida em Salvador e eu ainda estou naquele dilema preciso fazer alguns exames algumas consultas mas eu não sei se eu coloco o meu cartão do SUS para aqui para o interior onde eu moro ou se eu deixo ele lá para Salvador porque se eu trocar o de lá anula ai, mas isso é de menos, né? eu vou terminar de tomar meu café e entrar em reunião agora mas cancelaram a reunião então eu vou terminar de tomar meu café para poder organizar a casa que já estava organizada começamos o dia vou achar para vocês opa aí isso aqui a gente ia capinar mas ele resolveu tocar fogo onde está a galinha? coitada, no sol ah, tinha um ninho ali com 12 ovos com 20 ovos a gente não sabia que tinha aquele ninho perdemos os ovos que no caso a gente vende o ovo da galinha caipira ele tocou fogo em tudo eu não tenho o que fazer eu não tenho o que fazer galinha tu vai torrar nesse sol galinha oxe coitada dos ovos então vocês já viram o que foi que meu sogro fez, né? a casa está cheia de folite eu vou aproveitar e vou limpar logo a casa eu ia terminar de pintar esta sala que é a que falta mas como eu vou ter visita vai vir feriado dias de criança eu vou ter visita minha cala está vindo para cá então eu não vou pintar porque eu não vou deixar com o peito também não estou podendo com o braço estou eu acho que eu exagerei muito nas coisas que eu estou fazendo então o braço está doendo demais então eu não vou forçar mais ainda mas vou ter que limpar a casa porque está cheio de fulígio e com fedor de fumaça né? então vamos lá tive que trocar forro de cama quando eu cheguei porque estava cheio de sujeira vou tirar fazer arrumação nesse meu quarto vou tirar só o rack que está ali e botar para o lado de cá para eu conseguir abrir a janela porque eu tenho que subir na cama para abrir a janela vamos lá, né? vamos lá fazer o que? a roupa que estava na corda lavada vai ter que ser lavada de novo por que que vocês tocam fogo no mato? devia ser crime tocar fogo no mato vamos lá Tchau. 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 Bom, meninas, já varrei a casa, já passei pano, aí já tá tudo limpinho, arrumadinho, tá? Limpei ali também, dá falta colocar as fotos, porque eu não esqueci de passar lá na house, mas já tirei o pão do sofá pra lavar, tá tudo limpinho. Quarto, limpo e arrumado, minha cama, gente, é só o sol. Os travesseiros, porque eu durmo com três travesseiros e mais nada. Tem tanta papagaiada como eu vejo. Algumas meninas. Se vocês gostam, beleza. Mas eu não tenho paciência de botar um monte de coisa em cima da cama pra na hora de dormir eu tirar. Eu já não quero forrá-la quando eu levanto, imagina e arrumá-la. Mas tá aqui assim, eu só preciso comprar mais lençol de elástico. Tá aqui assim, é tudo colorido, tá? Tá fazendo lá pra você. Meu ursinho, porque eu durmo agarrada com o urso, porque eu durmo com a mão assim, então o urso me impede de botar a mão e fica assim. Eu tirei o rack de lá, botei pra cá, por conta da extensão. Eu tinha que botar uma extensão pra poder ligar o ventilador. Então eu botei o rack aqui assim, tá? Meu guarda-roupa novo. Não tenho mais aquele guarda-roupa horroroso, mas porta aberta. Porque eu botei o rack pra cá. Uma. Com a cama aqui eu não consigo abrir essa janela. Vou ter que subir em cima da cama. E por quê? Por quê, meu amor? Chega de cair, né? Eu não tô afim de ficar caindo em casa o tempo todo não. Como fica a extensão, eu já tropecei nela duas vezes e ontem de noite eu quase derrubo o ventilador. Então pra eu não cair, não me machucar novamente, se lembre do cotovelo que eu caí. Tirei do lugar e botei pra lá. E eu acho que ficou até melhor o espaço pra abrir a janela. Tô pensando em fazer uma cabeceira. Quando? Não sei. Tá? Então o quarto já está arrumado. Minha porta que eu envelopei. Fala só pintar isso aqui. Eu tô pegando isso. E agora... Vamos... Passar. Pra este quarto. Que eu cheguei ontem, guardei a bota e a bagunça tudo lá em cima. Aquele... Saltbox tá ali desde o dia que eu fiz o vídeo. Já tem umas duas semanas que eu não tirei. Essa sala aqui, eu só fiz varrer. A outra chegou e já bagou a roupa dele ali. Marido. Não fiz muita coisa aqui não, porque eu ainda vou pintar essa sala. Então eu só fiz mesmo varrer e passar o pano. Tá? A cozinha também já tá limpa. E eu tô esquentando o meu feijão. Passar a colher pra não queimar. Esse feijão aqui, gente, é a feijoada de domingo. Como eu tava falando demais de me interromper, meu almoço vai ser a feijoada de domingo. Que ele guardou pra eu. E eu tô com a espinha aqui. Melhor, eu tô com o rosto todo tocado de espinha. Então a minha comida já tá quente, o arroz já tá pronto. Eu vou fazer mesmo só é fazer uma salada pra almoçar. Queria muito tomar uma cerveja hoje, mas não tem. Botei os lençóis que eu tirei da cama pra bater o forro do sofá. Não sei que dia que eu vou lavar. Ele já veio, já chegou. Então ele deixa a capa de chuva dele nas cadeiras. Essa mesa a gente não usa pra nada. Só pra guardar o bagulho. Ele tirou a bermuda dele e malagou a camisa. Pra fazer a desentrega dele. Eu vou dar um jeito nessa sala, pra ver se a gente consegue começar a usar essa mesa. E vamos! Enfeitar este quarto. Eu viajei, tava tudo limpo. Só deixei mesmo a penteadeira bagunçada. E aquilo ali pra eu tirar, tá? Aí como eu cheguei ontem, mas eu de cabeça piquei tudo em cima. Minhas mochilas tudo aqui em cima. Eu vou ter que limpar porque eu já falei a vocês. Meu sogro tocou fogo no mato e a casa se encheu de fuliz. Então, vamos lá, né? Começar essa limpeza aqui. É bom que eu já passo um plano, já tiro a poeira. Ensino a mesa do computador que tá ali, certo? Essa foi a cadeira que eu trouxe lá de Salvador. Porque eu tava necessitando de uma cadeira de escritório, gente. Porque eu tava usando cadeira de bar e tava muito pequena, tava me incomodando. Então, vamos começar nossa limpeza desse quarto pra eu finalizar o meu dia. Porque eu ainda vou descer pro salão, pra limpar o salão. Tchau! 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 Então, mesa do computador, sim. Depois de velho, eu comecei a gostar de K-pop e sete pestinhas. Estava ouvindo BTS, agora estou escutando Start Kit. Coisa de linha rede. Está ali. Eu vou comprar um enfeite para colocar aqui, né? Porque eu tirei a florzinha que ficava aqui. Tirei a espurra dos quadros, coloquei dois quadros no lugar. Falta colocar um, mas não achei o esprega. Deve estar tudo lá embaixo. Essa cama, eu não vou forrar por enquanto. Eu não coloquei a rede para poder gravar. A cama eu não vou forrar por enquanto, para não sujar a poeira. Então, eu devo forrar lá para quarta-feira. Porque minha colega vem para cá passar o feriado comigo. Então, eu vou deixar para forrar a cama. Para ela chegar aqui, assim, o pano, o forro da cama. Porque aqui é muita poeira, gente. E esse quarto é justamente o quarto de hóspedes barra estúdio. Então, essa cama só fica forrada quando vem alguém para cá. Tá? Vou colocar os traveseiros no sol. Essa baguncinha aqui é as coisas que eu guardo. Então, tem uma caixa ali cheia de cabelo. Ferramenta, aquele saco cheio de sapato. Eu vou descer, que eu vou doar. E a furadeira para entregar. Fica essa baguncinha aqui, por enquanto. Tá? Aquela caixa ali. Também tem cabelo nela. E eu tenho que comprar. Nem que seja um multiuso por aqui. Para eu poder tirar a mala dali. Que está cheia de coisa minha. Mais caixa, cheia de coisa minha. Tenteadeira arrumada. Certo? Até a Agatha chegar. Porque eu não sei se a Agatha vem para cá no feriado. Mas, finalizamos o quarto. E agora eu vou almoçar. Descansar um pouquinho. Porque eu vou descer para o salão. Para poder limpar lá embaixo. Eu espero que essa mulher conserte o fio da energia. Ainda hoje. Porque eu preciso voltar a trabalhar. E agora eu vou descer para o salão.